Uma pessoa como a GLAEL, no governo do estado, nesse momento da crise, da pandemia, nós tínhamos sofrido muito mais. O problema foi as ações com relação ao resto, a saúde em si, eu sei que houve bastante esforço, também houve uma facilidade muito grande, porque só para cá o governo federal mandou, independente da GLAEL ou não, mais de 6 milhões, está no portal da transparência. Eu não sei onde foi esse dinheiro, mas foi entregue na mão do prefeito. E outra coisa, o governo estadual recebeu 40,8 bilhões. Também a gente viu que foi para pagar, botar funcionalismo, fazer a política dele. Eu fui uma que tive o salário indignado, mas a gente estava ali se ferrando na ponta da linha. E por isso a minha indignação não é nem nessa questão.